Oi, cheguei aqui no vídeo, você não vai tentar mais um vídeo, bom galera, eu tô aqui, mais um episódio da nossa série de Warden Adyar junto com... Comigo em maior estampada. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, velho? Esse cara, ele tá muito zoeiro. Galera, eu tô com esse treco na minha cabeça, por quê? Porque hoje eu vou jogar de muçulmana. Muçulmana? Não, mentira, é porque meu cabelo tá molhado e eu não estou a fim de secar ele, então ele vai assim mesmo, cara. Que dica. Nossa, o cara simplesmente mendigou o mapa inteiro, né, velho? Meu Deus, olha isso, só faltou. Você vai, você vai, você volta aqui. Sai daqui. Ah, tadinho, tá achando que... Você sai daqui. Fala de cima, opa. Deixa eu tirar esse microfone na minha cara. E bom, galera, no último episódio a gente tava fazendo, eu e o Gabriel, a gente fez esse restaurante aqui medieval, a gente ainda não terminou, beleza? A gente vai terminar em off em outro dia, eu mostro aqui pra vocês, beleza? Aqui está as nossas coisas lindas e maravilhosas, eu acho que tá bem baixo o som aqui, beleza? Ok? Olha as mesas, que lindo, você já viu o restaurante medieval, totalzinho? Já, já. Já, agora você vai tirar aquela mendigação da minha... Você fica esperto. Mas, bom, galera, no último episódio que eu fiz com o Total, a gente construiu essa pixel art muito linda aqui, muito maravilhosa. E é o seguinte, hoje nós iremos... Ah, foi eu, né? Ah, tá, né? Ah, desculpa, né? Desculpa aí, galera. Hoje nós iremos fazer... Pegar o primeiro participante, na verdade são duas pessoas... Pera aí, deixa eu ver se eu tenho placa. Eu não tenho placa, eu tenho que fazer placa. Eu tenho, então. Me dá um monte de brinde. Tem um monte de brinde, então. Eu tenho duas aqui, certinho. Então, cadê você? Eu tô aqui, onde eu fiz os negócios. Tá mendigando, tá mendigando. Nossa, certinho. Ó, o MLG. Ó, o cara, eu errei. Tá bom, então vai. Não, acertei. Então vai, então tá bom, tá bom, tá bom, vai. Toma. Muito bem. Vamos ver quanto tem duas. Ótimo, maravilhoso. Beleza, então é o seguinte, galera. Eu hoje, de muçulmana, irei mostrar pra vocês os dois primeiros participantes da nossa série. Os dois primeiros inscritos que vão aparecer aqui no cantinho dos inscritos. Galera, vocês mandaram tudo junto, tá ligado? Muitas pessoas mandaram... Eita, eu não tô conseguindo nem subir o bagulho. Muitas pessoas mandaram ao mesmo tempo. Então eu não sei quem chegou primeiro, quem mandou primeiro essas coisas. Então eu vou em ordem certinha. A gente vai colocar duas pessoas por episódio, porque é tanta... Porque é tanta gente que mandou, que senão vai ficar pouca, tá ligado? Vai ficar pouca... Ah, não, não me mata, não me mata, senão meia hora pra... Eu não vou te matar. Meia hora pra chegar aqui de novo. Ah, dá pra... Dá pra... Deixa eu colocar também. Vamos, então, fazer os dois primeiros participantes. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... O primeiro participante é o... Biel. É o Biel, beleza? Ele fez um desenho muito da hora mesmo, vai estar aparecendo aí na tela. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na lãzinha branca? É, isso aí mesmo. Beleza, aqui em cima, então, ó. Ó, que delícia. Muito delicioso. Ô, computador, viu? Então, beleza. Esse é o desenho do Bielzinho. Bielzinho TV é o nome do canal dele. Ele fez o skin... O desenho da Misskin. Hashtag LoveBB. Word na jar. E ficou muito da hora mesmo, beleza? Muito obrigado, Biel. Então, vamos colocar aqui o nomezinho dele, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui. Cadê? Vamos colocar onde que a gente começa. Vamos começar por aqui, aqui. Que vai ficar um bom legal. Bom legal. Eu não lembro quem me falou, mas falou assim. Ah, Bibi, faz um esquema das cabeças. Coloca aí embaixo a placa e esquema a cabeça da pessoa. Então, eu vou colocar assim. Aí, deixa eu ver o nick dele aqui. Opa! É, galera. Vocês acham o quê? Vocês acham que é... Que é fácil ser youtuber. Vocês acham, né? Hashtag... Underline... Bielzinho... Triton. É isso? E underline. Ai, não cabe. Então, vai ficar só... É só isso daqui, tá bom, Bielzinho? Desculpa, Bibi? Desculpa. Tá mendigando o bagulho. É... Vamos colocar uma descrição, então. Ah... Deixa eu ver. Hashtag love Bibi. Vamos colocar. Hashtag love Bibi. Galera, vocês falaram... Uma pessoa falando nos comentários. Falou assim... Ah, Bibi, para de comentar... Copiar o resenha e tal. Eu tinha falado... Eu não lembro se eu falei em outro vídeo, galera. Mas eu... Eu acho que assim... O cantinho dos inscritos... É um cantinho que eu acho que todos os youtubers deveriam fazer. Por quê? Porque é uma forma muito legal de poder... Ter esse contato com os inscritos, entendeu? Então... Mano, se... Sei lá, o resenha chegar pra mim e falar assim... Bibi, para de fazer porque... Eu quero que a ideia seja minha e eu faço só eu no meu canal. Cara... Suave, não tem problema nenhum. Mas é isso aí, beleza? Vamos lá. Vamos colocar o nick dele aqui... Para a gente pegar a cabeçona dele. Deixa eu ver. Bielzinho. Biel. Zinho. Hã? É assim? Triton. Underline. Está certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá bonitinho? Agora tem que desbugar, né? Tem que desbugar a skin do caras. Vamos lá. Ficar bugado por um tempinho, galera. Mas é assim mesmo. Bielzinho bolado. Ah não, eu quebrei a placa, velho. Eu sou... Eu sou muito burro, né, velho? Ah não, mano. Eu vou embora. Eu vou embora. Tchau. Beleza. Então você vai. Você vai que ninguém te quer aqui. Brincadeirinha totalzinha. Brincadeirinha. Caraca, mano. Eu não consigo quebrar isso aqui. Olha, meia hora pra quebrar. Será que eu vou escrever isso certo? Escreve. Bielzinho. Tá certo, tá certo. Então eu vou colocar a cabeça dele lá certinho. E agora escrever de novo. Eu acho que eu botei no lugar errado. Ou não? Não. Caraca, eu tô enrolada, hein, velho? Tô enrolada. Underline Biel... Eu já até decorei o nick dele. Triton. É assim mesmo, né? Triton e aí não cabe o underline de novo. Hashtag love BB. BB. Ok. Ficou bonitinho, galera. Eu não sei por que não tá aparecendo a skin dele. Talvez ele tenha mandado errado o nick. Se você mandou errado, coloca que eu vou arrumar, beleza? Coloca aí nos comentários. Beleza? Então, o segundo desenho é de uma pessoa que fez um desenho muito legal mesmo. Que ela se chama... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome. Ah, não. Ah, sim. Ah, eu sei quem foi. Foi M-E-Legit Plays. M-E-Legit Plays. Eu conheço lá no Twitter. Fala comigo direto lá no Twitter. Então, vocês vão ver o desenho dele em 3, 2, 1 e... É isso aí, galera. Vocês estão vendo o desenho dele que foi um desenho... Nossa, eu amei esse desenho, cara. Eu amei. Eu juro. Eu amei esse desenho. Ficou muito legal. Edward Nandier. BB Off. Aí tem um símbolo do YouTube. BB S2. Hashtag Mafia de 4. Que é do canal do Gabriel, que é meu amigo. Olha lá. Jesus. Aí tem os meus com patos. E é isso aí. Muito obrigada por ter feito esse desenho pro canal, beleza? Então, vamos colocar aqui. Ficou lindo. Eu sei que ficou lindo. Eu sei que ficou lindo. Sai daqui, deixa eu... Você fica de boa aí. Olha, ele tá... O que você fez com o bagulho? Eu só tava reconstruindo. Tá bom, então. Vamos ver o nick dele. Aqui. Aqui, deixa eu... Oh, eu tava tentando colocar uma pressure plate, velho. Boa, BB. Cadê minha placa? Ah, não. Uma placa tá com você. Dá minha placa. Você dá minha placa. Era. Espera. Toma. Muito bem. Ok. E aqui vamos colocar, então... MR Legit... Opa, Lê. MR Legit... Place. Oi? Place. Foi. E vamos colocar uma coisa aqui. Hum... Hashtag Mafia G4. Vamos colocar isso aí. Hashtag Mafia G4. GG. Também... Foi. Eu tiro. Tá bom. Desculpa. Eu vou dar uns tapas. Vou te dar uns tapas. Deixa eu ver o nick dele de novo. MR Legit... Place. Ok. E agora nós colocamos a cabeçona, né? Aqui? Ah, não. Tem uma tocha aqui. Pô, mano. Vou tirar aquela. Mano, por que que tá bugado as cabeças? Eu não sei, galera. Tá bugadão, ó. A minha não tá, ó. É, a do total foi de boa. Ah, deve ser porque você tá no server. Putz, grila. Não. Deve ser isso daí. Não deve. Deve ser. Ou... Bom, não sei, galera. É, mas isso aqui é pra finalizar skin de vocês. Ou algo do tipo. É, não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas beleza, galera. Essas foram as duas pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse começo dos desenhos. Se você quiser mandar alguma coisa, pode mandar que vai estar aparecendo aí no canal. Tá? E agora, por onde que a gente sai, amigo? Não é por aí? Ué. Da onde nós veio? Você quebra a favela aqui? Olha isso, galera. Não, vê se pode. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Você convida o cara, ele é buzado, mano. Ah, quase que morri aqui, mas beleza. Buzado, ai, ai. Galera, é o seguinte. Eu chamei o total nesse episódio porque no episódio que ele veio, a gente não terminou a casa dele, cara. A gente não terminou a casa dele. A gente nem começou. A gente não começou, é verdade. A gente não começou. Então, cara. A casa é toda sua. Sai! Ai, deixa eu fazer minha casa agora, por favor. Então faz sua casa. Você pode fazer sua casa. Vamos ver como que ele vai fazer a casa dele, galera. Vamos ver. A casa vai ficar muito linda. Ah, galera. Ontem saiu... Ontem não. Segunda saiu no canal um vídeo que eu explico pra vocês sobre o meu namoro com o total. Então, se você não viu, vai estar o link na descrição pra você ver. Isso aí, galera. Então é isso aí. Cara, total. Oi. Faz sua casa, cara. Você tem que fazer sua casa. Eu vou fazer. Eu vou tirando essa favelação aqui. Favelação? Favelação. Não, eu preciso colocar as carninhas pra assar, né, véi? As carninhas pra assar. Espere que eu... Olha só a minha coleção de árvores. Você já viu uma coleção de árvores? Não, nem quero ver. Cara, você tá na frente dela, amiga. Mas essa coleção é minha. Ah, é sua. Lógico que é. É, né, galera? A gente chama ele pra dois episódios. Ele já fica assim, querendo mandar um bagulho. O cara é estranho, né? Bem estranho. Ah, ele tá todo mal. É, aham. Ah, eu já ia bater nele. Fazer sua casa, imbecil. Eu tô pegando madeira, você não tá... Eu percebi. Então, pronto. Ai, galera do céu. Galera do céu. Beleza? Ok. Vamos lá. Colocar aqui as sementinhas. Ok. Beleza? Muito bem. Parabéns, total. Parabéns. Tá de parabéns. Por quê? O que eu fiz? Não, porque você... Você tá pegando madeira, né? Tipo, uma evolução. Não sabia que cavalos... Olha, galera. Nossa. Não sabia que cavalos conseguiram plantar, velho. É uma surpresa. Que legal, né? Depois a galera leva a sério, eu que me ferro, velho. É, aí elas começam a xingar você e você não sabe por quê, né? Vocês não podem me xingar, galera. Eu sou uma pessoa tão legal, cara. É, não. Sou simples. Você não fala mal de mim, gente, não. Que eu vou terminar o nosso namoro. Você fica de olho aí, hein? Meu Deus, velho. Aqui, ó. Me ajuda. Dá pra você me ajudar, por favor? Dá pra você ser uma namorada gentil? Não quero. Não quero, tá bom? Eu quero plantar aqui. Nossa, aí eu não vou conseguir fazer minha casa. Tá bom, então faz sua casinha. Cadê você? Eu estou... Ah, não. Creeper, Creeper. Não, não. Não, 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 não. Sai daqui. Ele vai favelar a plantação inteira, filho da mãe. Ai, meu Deus. Acho que... Nasci bugada. Nossa. Aqui. Ando, né? Nasci bugadona, velho. Ai, meu... O que foi? Não sei. Cara, tô parecendo aqueles... Esbulot-me. Padre, velho. Sei lá. Padre não, né? Padre, valeu. Ai, meu Deus. Não sei. Aqueles... Aqueles tios... É, muçulmano, né, velho? Que ficavam com aquelas túnicas... Ficando a cabeça, assim? Ah. Não, não. Deixa a água, cara. Agora você vai voltar e vai colocar a água pra descer. Não, você morre pros mobs. Ai, meu Deus do céu. Esses mobs estão... Só pra mostrar pra vocês, galera, que o total... É um lixinho. E que qualquer um não morre pros mobs. Só ele morre pros mobs. É... Ah, eu tô de armadura. Eu nem eu, tio. Acho que eu tô de armadura? Tô chegando. Nossa, eu tô dando olé em todos os mobs possíveis aqui, velho. Ai. Ai, minha água. Errou! Pega a minha água. Aí, obrigado. Eu vou morrer. Opa! Acho que eu dei olé em alguém, né? Sai daqui. Ai, não. Ferrou. Um tá com... Encantado. Tá com o arco encantado. Ferrou. Oh, dá pra você sair daqui, por favor? Obrigado. Tá bom. Agora você faz sua casa, porque senão... Sim, sim. Nossa, arco encantado é OP demais, meu amigo. Ele acha que eu sou uma zumbi. Me chamou de feia, velho. Nossa, mano. Olha, olha. Nossa, eu comei muito agora. Mano, tem muito no mob, velho. Meu Deus do céu. A gente não vai aguentar isso daqui, não. Pior que da outra vez... Mano, se atrai mob, não é possível. Da outra vez, galera, a gente lutou contra tanto mob, velho. Quando o Gabriel veio aqui, não tinha mob nenhum. Engraçado. Eu tô pisando em tudo, velho. Eu vou formar um... Coloca... Não, essa merece. Ara de novo. Essa merece. Por favor. Pode parar de me matar. Não, não posso. E aí? Beleza, ok. Vamos lá. Vai passar em sua casa, deixa que eu cuido da potação. Ai, desculpa, tá bom. Toma aqui, ó, pra você, ó. Meu Deus do céu. Ó, bastante semente. Eu tenho... É isso. É... Ok. Acabei de receber o Snapchat. Galera, se você não me segue... Segue, não. Me adicione no Snapchat, é BB2020. E... E é isso aí. BB2020, galera. Eu tô pensando em fazer um Snapchat, galera. Um Snapchat só do canal, tá ligado? Tipo, Snapchat só no canal. Porque aí... Ó, agora você replanta aqui, tá bom? Faz esse favor. Eu coloco a foto só pra vocês, tá ligado? Eu coloco no My Story e aparece só pros inscritos. Porque você é só a fazendeira. Muito obrigado pelas madeiras. Agora pode replantar. Ó, tem um... Um bocado aqui. Toma. Presente um pra você, ó. Mas é obrigado, viu? Aqui, pega aqui no chão. Agora você vai lá, então, fazer a sua... Caraca, tio, você voou. Mas beleza. Sério? Eu vou dar um corte aqui. Vamos ver o que o Total vai fazer na casinha dele. E é isso aí. Depois eu volto. Beleza, galera. Voltamos. E é o seguinte. Estamos aqui... O Total, ele quer ser o estrela da parada, né? Então, ele... Eu falei assim. Total, faz lá a sua casa do lado do Gabriel e tal. Ele foi lá e fez a casa aonde, velho? Eu sou especial. Aonde que ele foi fazer a casa dele? Eu sou especial, eu sei. Ele fez uma casa na árvore, galera. Ele fez uma casa na árvore. Olha aqui. Ficou... Ficou um cubinho, mas tá bom. Tá bom. Não vou morar aqui mesmo. Por que você não vai morar aqui? Ali vai ser a vila dos youtubers. Aqui vai a vila dos... Não é ninguém. Tá bom, tá bom. Então, beleza, galera. A gente fez a casinha totalzinha aqui. Sai. Sai daqui. Sai da minha casa. Você sai. A casa é minha, ninguém sai. Ah, você não percebeu, mas eu tirei a plaquinha que você colocou de Total Craft. Ah, a gente tem que fazer a... Ah, quase que a gente esquece de fazer o... Feito. O seu correio. O correio. Sim. Não preciso de correio. Você, todo mundo, precisa de um correio, tá bom? Não precisa. Eu não quero correr. Viu, galera? Ele não quer receber cartinha de inscrito. Não quer. Ele é estrela. Tô falando que ele é estrela, velho. Vocês ainda querem ser inscrito dele. Tô falando que ele é estrelinha. Meu Deus, mano. Fico revoltado com essas coisas. Não, eu vou colocar, tá bom? Sai daqui. Você fica de boa aí. Minha casa. Minha casa, minha vida. Não. A casa é minha. Ninguém sai. O quê? Sai daqui. Ó, eu tô colocando aqui. É melhor. Aí, pronto. Tá bonito. Já pensou que seria melhor se você fizer isso aqui? Parabéns. E agora, vai. É onde que a gente coloca a sua... Mudou muita coisa, cara. Nossa. Tá, meu amigo. E me diga. Sai da minha frente. Animala. Mano, você para de me bater, velho. Só aí da frente que eu tô tentando colocar a cozinha. Ó, você tá quebrando as plantações aqui. Então você replante. Não, eu replante eu sei. Eu não sou agricultor. Toma aqui. Total. Creft. É, galera. A gente é obrigado a chamar esse tipo de gente pra série, né? A gente é obrigado, né? Porque se não chama, depois fica triste, né? Eu não... Ó... Ó... Tchau. Falou aí pra você. Beleza. É, ficou... Ficou nível total, né? Que você já sabe que fica aquele... Aquela porcariazinha, né? Mas é isso, galera. Espera aí. O quê? O quê? Não, não. Você sai daqui. Porcariazinha nada. 5, 4, 3, 2, 1, né? Foi só um só. Não precisou de mais esforço, sim. Mas tudo bem. Sai da minha casa. Nossa. Legal. Morreu. Morreu. Morreu não é só esse, né? Sai daqui. Tá bom. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like e é nóis. Ele fica me cortando, velho. Meu Deus. Então é isso aí, galera. Deixa seu like. E tamo junto, meu. Falou. Voltei. Pronto. Posso terminar meu vídeo? Não, você não terminou meu vídeo, caramba. Terminei, já. Ele tá achando que ele tem... Ele... Nossa. Eu tenho direito. Total, total, total. Eu não entendi que eu... Acabou que saiu o nosso vídeo, velho. Que? Acabou que saiu o nosso vídeo. Vamos lá, velho. Que que eu saiu também? Nossa, tio. 10 visualizações. Oi, gente. A gente quer ver se eu não entendo mais um vídeo bom, galera. Eu tô aqui comigo. Deixa eu... Deixa eu... A gente tá aqui no servidor, deve se sentar pra gravar vocês, caramba. Mas é o seguinte... Na verdade, o intuito desse vídeo é outro, né? Né? Tá ligado, né? É o seguinte, galera. Já lançou, já tem que dar like. Isso começou uma polêmica. Na verdade, ontem começou uma polêmica. Nossa, a Thammy ficou muito linda, meu Deus. Que isso. Falando que eu e o Total tava namorando e essas coisas. Tal, então. Eu vou explicar pra vocês como que funciona a história, né? Totalzinho, a gente tá namorando, Totalzinho? É, não... Vai, vamos só terminar o vídeo rapidão aqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Total, que vai estar na descrição. Se você quer mandar o seu desenho, pode mandar. Pode mandar pelo Skype, pelo... Provavelmente você não vai ter meu Skype e eu não vou... Eu não entro muito lá no Skype de inscrito. Então, melhor você me mandar pelo Twitter, que é arroba Vitato. Beleza? Vai estar todas as redes sociais na descrição. Vai lá, me segue. Falta 10 inscritos pra 2K, hein? Você? Eu sou bom. Pra mim falta 50, 40. 40 pra 17K, galera. Então, vamos bater essa... Provavelmente quando vocês verem esse vídeo, eu vou ter mais tudo bem. É isso aí, galera. E é nóis. É isso aí. Dá um tchau aí, só pra... Tchau, né? Tchau. Tchau, galera. Gente, vocês viram essa sombra aqui? Que sombra. Ai, que medo. Mas é isso aí. Um beijão pra vocês e... Ah, é o Gag que tá aqui. Sai daqui, Gag. Um beijão pra vocês e... É nóis. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.